Olá meus amigos, muito boa noite. Eu fiz esse vídeo curtinho, apenas para mostrar um desenho que eu não resisti, eu tive que fazer, gente, é apenas a minha visão do que está acontecendo na China, o pessoal eu estava até conversando sobre o pessoal comer as coisas lá que a gente não come no Brasil, eles passaram por um período realmente muito difícil, de ditadura lá, onde as pessoas morriam de fome porque não tinham o que comer e tinha que aproveitar e comer o que tinha para comer, né? Então, aí gente, eu fiz aqui a minha visão do, é, observem, vê o que vocês imaginam, tem um cachorro no caldeirão esquentando, gente, o que é que tu acha que o chinesinho aí do lado está fazendo? Ó, gente, o desenho que está aparecendo no início não é o desenho final, porque eu não consegui terminar, eu estava viajando para Rio Branco, como vocês sabem, e eu ficou faltando colocar alguns detalhes do desenho. o tomate estava igual a salsicha, eu tive que colocar o talinho do tomate, o chinesinho estava sem roupa, eu coloquei a roupa, gente, é como se eu tivesse desenhado isso daqui, ó, eu desenhei, é muito difícil desenhar uma pessoa sentada numa cadeira, então, eu nunca tinha feito isso, então eu tentei desenhar a cadeira mais ou menos, ó, deu para ver que é uma cadeira, e o chinês está lá na cadeira, e se vocês não estão vendo as pernas, é porque ele sentou para o lado de lá e ele, de repente, apareceu o rosto virado para cá, só para ilustrar. Então, como eu ia dizendo, eu virei o rostinho dele para cá, para que vocês pudessem enxergar os olhinhos dele, fechadinhos, né, dos chineses, e aí, gente, vocês podem ver, ó, tem um cachorro lá que está sendo preparado e já tem um dentro do sanduíche, o cachorro quente, junto com a salsicha ali dentro do pão, gente, o chinesinho pronto para atacar. Gente, eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse desenho, olha, e ninguém se ofenda, porque isso não foi zoeira com o povo da China, foi apenas a minha visão artística, tido de um desenho engraçado para vocês, só para vocês curtirem um pouco, gente, não vamos curtir de desgraça dos outros, claro, né, mas, graças a Deus aqui no Brasil a gente não precisa estar comendo essas coisas, porque não faz parte da nossa cultura, né, e além do mais, gente, a abundância de comida, graças a Deus, né. Gente, eu espero que vocês tenham gostado mesmo, deu muito trabalho esse desenho, porque eu comecei a desenhar em Rio Branco, quando eu estava viajando de férias com a minha esposa, e aí, eu não consegui terminar o desenho no lápis de cor, aí eu tive que fazer uma edição de design gráfico, bem complicada, como eu já expliquei para vocês, né. Gente, esse desenho é para ser divertido, tá, mas não vamos, vamos orar pelos chineses, e gente, não esquece de se inscrever no canal, quem não se inscreveu ainda, que eu vou fazer muito mais conteúdo bacana, e deixa o seu like, muito obrigado!